Eu sou o João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso, rapaz Sucesso, rapaz Escuta aí, meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é tudo em um céu Que é tudo em um céu Esse amor Que é tudo em um céu Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor Que é tudo em um céu Esse amor Esse amor Que é tudo em um céu Que é tudo em um céu Que é tudo em um céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Nossa Sim Esse amor, sempre lhe pertenceu Tchau, tchau